É interessante a gente comentar que a Cielo está em um valuation bastante descontado. Então, pegando múltiplo preço sobre lucro, a gente tem um preço sobre lucro na faixa de 5.5 vezes atualizado. 2022. 2022, então olhando para frente, o que é um múltiplo realmente muito descontado se comparado ao histórico da empresa. A Cielo vem recuperando volume, então isso a gente já pôde ver pelo último trimestre. Essa recuperação de volume vem com o aumento da penetração desses produtos de antecipação de recebível, mas a gente ainda tem os fatores negativos de uma pressão de preço, etc. Esse carrego da recuperação que a gente tem visto desde 2020, devem melhorar o resultado da empresa. Sem entrar nessas questões mais filosóficas de longo prazo, o que pode acontecer. Isso por si só, na nossa concepção, justifica uma recomendação de compra em função dessa melhora operacional que deve se carregar para 2022. Essa é a principal razão da gente ter uma recomendação de compra. Além disso, a gente via alguns gatilhos que são importantes na tese da empresa. Um deles era a venda de Merchan E. Então, Merchan E prejudicava o resultado em muitos trimestres, agora vai deixar de prejudicar o resultado, e vai dar um caixa para a Cielo, que pode variar dessa faixa de 140 milhões de dólares fechando a operação até 290 milhões de dólares, caso as outras condições sejam cumpridas. Fora isso, a gente tem eventual fechamento de capital, outras coisas que podem acontecer na empresa que também podem destravar valor.